Gravando! Então tá bom. E aí galera, estamos começando mais um Acelera Geral. Eu aposto que vocês conhecem o programa Assembleia Geral da Ideal TV. Sabe, aquela mesa redonda com quatro personalidades que discutem vários assuntos como futebol, política, economia e mais uma porção de coisas. A ideia do Acelera Geral é quase a mesma. Apesar de que nós não estamos em uma mesa redonda, apesar de estarmos sentados, estamos num carro, indo a caminho da produtora da Ideal TV. Sacou? Porque Acelera Geral. Exatamente. E esse que vocês acabaram de ver é o Fausto André. O Fausto André é sócio-fundador da produtora Animagem e Vídeo, que é a produtora que está editando os programas do Ideal Outdoor. Fala um pouquinho para o pessoal, Fausto, o que é o Ideal Outdoor? Bom galera, para quem não viu o Ideal Outdoor ainda, o Ideal Outdoor é o seguinte. Esse programa consiste em profissionais, executivos, o seu lado, o seu trabalho. Se você quiser saber mais sobre o Ideal Outdoor, é só visitar o site do idealtv.com.br Bom, agora começando direto o nosso Acelera Geral. Vamos começar falando sobre a paixão nacional? Futebol? Apesar de que eu sou torcedor do time que é clica campeão mundial, então logo percebe-se que eu tenho muito bom gosto, né? Clica campeão mundial. Bom gosto. Eu sou São Paulino, todo mundo sabe disso. E você, Fausto? Pô, eu torço para o Santos. Estou com muita raiva do Cléber Pereira, como toda a torcida deve estar. Eu nunca vi alguém chutar tanto ao gol e errar tanto ao gol. Cara, a primeira rodada do Brasileirão não me surpreendeu. Eu já imaginava que o Inter fosse ganhar do Corinthians, afinal de contas, além do Inter ter um time melhor, até melhor do que o time principal do Corinthians, o Corinthians jogou com o time reserva. Mas foi um a zero só, hein? Foi praticamente Nilmar um, Corinthians zero, né? Ela chegou no Nilmar, pode já ser considerado o gol do ano, né? O gol do ano, né? O Nilmar nem acabou. E o Dunga, né, precisava pelo menos assistir isso, porque chamar uns atacantezinhos que ele chama, porque na boa, entre Adriano e Nilmar, eu sou mais Nilmar. E você? Quem é, Adriano? Então, o meu time, ele decepcionou. Sinceramente, ele decepcionou. Perdeu para o Fluminense de novo, né? Que agora já é uma sina, perder para o Fluminense. E o time não jogou bem. Eu não sei por que o Muriciente escala o Hugo. Ah, você precisa contar que ele estava com muitos desfalques, né? André Dias, José Luiz, Rogério Senne. E tem uma preocupação com a Libertadores no meio da semana também, né? A gente já falou muito já do São Paulo. Você já falou um pouco do seu Santos. Vamos falar da porcada. Porcada. E tem um desafio maravilhoso agora no meio da semana contra o bom e velho esporte. O que você acha que vai acontecer em Palmeiras e esporte na Libertadores? Eu acho que vai dar esporte, porque ganhando a Ilha do Retiro duas vezes... No mesmo ano? No mesmo ano, assim, menos de... É tipo ganhar na Mega Senna. É, é mais ou menos isso. E aproveitando de Libertadores, e essa discussão dos times mexicanos? O que você acha, Fausto? Eu acho que os times mexicanos deviam ser excluídos da Libertadores. Porque, primeiro, os times mexicanos, eles estão só pra cumprir tabela. Eu concordo. Porque se algum time mexicano ganhar a Libertadores, não pode ir pro Mundial. Porque é convidado. Então, é só pra fazer caixa, ou coloca os caras pra disputar o Mundial, ou saca os caras. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o quê? Fórmula 1, Rubinho foi garfado de novo? Não, Rubinho, cara. Rubinho foi feio, hein? Mais uma vez, aquela palhaçada dos homens da Fórmula 1, das montadoras, falando quem tem que ganhar a corrida. E quem perde é esporte, né? Sabe que eu vi um testemunho dele falando que ele não acredita que isso foi de propósito. E ele falou que não acreditava nem quando era na Ferrari. Eu diria que ele é inocente. Eu diria que ele é... Burro. É isso aí, galera. A gente até que enfim chegou aqui na produção da Ideal TV. O trânsito estava carregado, mas São Paulo é assim mesmo? É, São Paulo é um lugar difícil de andar de carro, né? Bom, gente, é isso aí. Semana que vem tem mais. Tem mais? Você está prometendo? É isso? Bom, vai depender de você. Escreve para a gente, fala o que você achou. Envie seu comentário. Mete a boca, corneta, elogia. Tirando as piadinhas, assistam a Assembleia Geral, que esse sim é um programa bem mais sério, bem mais reflexivo. E é isso aí, envia seus comentários e tamo junto nessa. Abraço, valeu, tchau, tchau. Manda beijo para sua mãe. Ah, minha mãe não. Ah, foi dia das mães. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.